Olá, tudo bem com você? Está começando o seu programa Vitrine. E nós já estamos no mês de outubro, mês de muitas comemorações. Dia das crianças, dia do professor. E aqui no Vitrine você encontra as melhores ofertas e produtos pra você presentear quem você ama. Vem comigo, o programa está começando. Estreia o nosso programa Estil Estofados, toda qualidade e o melhor de tudo. Gente, loja da fábrica, preços muito especiais. Tudo bem com você, Otávio? Tudo maravilha. Estreia o nosso programa com muita qualidade. Fala pra gente desse conjunto de estofados belíssimos que nós estamos. Então, como você está sentindo, o estofado é muito confortável. É um estofado hoje muito vendedor, porque ele vem com a rica mía, ele vem com os dois lugares mais o canto e mais a ché fixa. Esse estofado, nós lançamos uma promoção especial para o seu programa, hein? Então fala. Dez parcelas e R$199. Gente, em dez vezes R$199 e você viu que é pra uma família mais espaçosa. Agora tem o Belarus, que é pra uma família um pouco menor. Exatamente. Esse é um três e dois lugares tradicional, né? Esse é uma pessoa que tem uma sala de visita, por exemplo. É um estofado excelente. E também, numa grande promoção, dez parcelas e R$199. Gente, gostei muito também do Tóquio. Esse é um belo sofá, né? Tóquio é a top da loja. Todo mundo adora, né? É um estofado todo modulável. E você escolhe o tamanho dele também, porque aqui é a fábrica, né? E a fábrica você pode fazer do tamanho que você precisa. Esse estofado completo, Tóquio, dez parcelas e R$199. Agora, se eu quiser um de canto, por exemplo. Então, nós temos o canto aqui em exposição na loja. Esse também é bom para quem tem um espaço pequeno. Porque se adequa bem a espaços menores, né? Também modulável, dez parcelas e R$239. Gente, agora presta atenção, porque aqui tem uma promoção de inauguração. Esse é um retrátil reclinável. Você escolhe as cores do tecido. Gente, ele é uma super promoção. Só dez parcelas de R$129. O que é isso? É muito barato. É isso mesmo, R$1.290 para você que disser que está assistindo aqui no vitrine. Agora, você que gosta de repaginar o seu ambiente. Por exemplo, nós temos algumas poltronas, não é isso? Então, eu tenho a tradicional patchwork, que é a fabricação nossa, né? A patchwork, no mercado, em geral, você encontra por R$890, R$790. Aqui, apenas R$390, em dez vezes no cartão. E a outra poltrona, que é a Femina, um super conforto, dez parcelas e R$49. Gente, é bom demais. E o legal, como ele disse, é loja da fábrica. Você faz o seu sofá, o seu conjunto estofado, de acordo com o seu ambiente. Você tem uma família grande, uma família pequena? Não importa. Aqui, eles fazem exatamente como você quer. Se eu trouxer um modelo de revista, por exemplo, você faz? Com certeza. Ontem mesmo, eu estive com uma cliente com uma revista e eu copiei o estofado da revista, vamos dizer assim. E eu fiz exatamente igual a revista. Um preço, um terço do preço. Então, é hora de você dar uma passadinha aqui, fala pra gente o endereço, a localização direitinha, então, Otávio? Então, é muito fácil. Arro Campos Salles, em Pinheiros, o bairro Pinheiros ou Vila Cis, mais conhecido, né? É a número 372, loja da fábrica Estil. E o telefone? 3233-2460. Agora sim, hein? Você vai deixar sua casa linda e maravilhosa. Estil Estofados com uma super promoção pra você aproveitar. Estou de volta aqui na Team Kids Buffet e Eventos. Já é um sucesso. E olha, por essa mesa, você já tem uma ideia de como elas têm bom gosto. Essa mesa é um sucesso. Frozen, é isso, Dani? Essa mesa é da decoração da aquarela. É a minha parceira. É ela que faz a decoração do buffet Team Kids. A mamãe e o papai podem escolher. Ela tem qualquer tipo de tema disponível pra estar oferecendo pro papai e a mamãe. Agora, presta atenção, porque não é só festa infantil, não. Quais os eventos que vocês realizam aqui? Eu tenho festa de casamento, 15 anos, confraternização de empresas, bodas de ouro, de prata. Tenho vários outros eventos que a gente também realiza com a decoração da Gisele. Gente, olha, é uma estrutura completa pra você com estacionamento próprio, mais de 130 lugares. E o legal de tudo é que a gente tem uma super promoção pro Dia das Crianças agora, que é aquela festa infantil que você quer fazer pro seu filho, tá? Mas aproveite, porque é uma super promoção com preço impedível. É o buffet completo com a decoração da mesa. E fala pra gente o valor. O valor é 899, Tati. Esse buffet, ele é completo. Desde a decoração principal da mesa, até o convite do salão e a sua linha de mesa tá em cruzo nesse valor de 899, de segunda a segunda. Esse é o diferencial. Todos os dias você pode marcar a sua festa, que esse é o mesmo valor. É isso mesmo, gente. E elas não vão cobrar nada além disso. O importante é que você confira a agenda disponível aqui no salão. Mas como tá muito barato, tem muita gente aproveitando, então por 899 você pode realizar, sim, a festa do seu filho. Fala pra gente o endereço, então, Dani. Aqui é na Armando Panunzio, número 825, Jardim Europa. E o telefone? 3-3-26-9-2-62. E quem tá em casa a agendar um horário com vocês, qual é? O horário de funcionamento é das 10 horas às 8 horas da noite. Então aproveite, tá? A sua festa vai ser aqui na Team Kids Buffet Eventos. Um sucesso! É sempre bom estar aqui na Tribo dos Anjos, acompanhando a nova coleção Primavera-Verão, que é sempre de arrasar. Vou começar mostrando os looks dos meninos. Olha quanta coisa nova que chegou, gente. Essa daqui é uma bermudinha super confortável, floral, tá na moda. E é realmente com preço super especial. Tem também esse conjuntinho da Camu Camu. O xadrez continua. Olha só que detalhe lindo dessa cor, né? Que é super moderna pra essa estação. Tem também essa outra cor aqui, né? Que é um conjuntinho mais básico, mas também com preço super especial de R$ 46,90. Pra as meninas, é claro que é sempre um arraso, né? Olha só que lindo. Esse daqui é um conjuntinho com uma saia floral, também super linda, né? Pra sua filha que vai num casamento, num aniversário, pra aquele evento mais especial. Tem até o acessório que combina, que você encontra tudinho aqui na Tribo dos Anjos. Olha só, esse aqui é um conjuntinho também com preço super especial. A gente tem outras cores e modelos por R$ 39,90. E esse aqui também super confortável. Uma blusinha e também uma legging com preço especial. Agora eu vou chegar aqui ao lado da nossa modelo. Tudo bem, Giovana? Como você está? Tudo bem, estou muito bem. Muito famosa, Giovana. Gente, ela também está usando uma roupa linda aqui da loja, porque toda semana chega novidade pros seus filhos. Por exemplo, ela está usando uma camiseta super legal agora, super confortável também, com detalhe aqui, olha, com pedraria. Também tem um shortinho e também até a sapatilha. E o acessório do cabelo dela é aqui da Tribo dos Anjos. E ainda um vestido todo pliçado, cheinho de flores, que é a cor da estação, muito lindo. Ou seja, pra qualquer evento pro seu filho, você encontra a roupa adequada, além de todos os acessórios, o atendimento super especial das meninas aqui. Então vale a pena você conferir. Tá? Lembrando que agora em outubro, muitos eventos pra você trazer o seu filho. Vem pra cá. Qual é o endereço mesmo, Giovana? Fica no Comecinho da Gustavo Teixeira, número 16. Anote o telefone, 3627-0689. É um sucesso de loja onde mesmo? Na Tribo dos Anjos. Vem pra cá. Estamos de volta aqui na New Pharma, que você já conhece. Dessa vez, aqui no Pátio Cianê Shopping. E o Leandro está aqui ao meu lado e vai contar quais são as vantagens de você manipular os seus medicamentos aqui. Conta pra gente, Leandro. Tudo bem? Tudo bem, Tati. Então, nós temos as vantagens que nós temos. Há 26 anos no mercado, nós temos um sistema de gestão da qualidade, tem sempre uma loja perto de você, também contamos com um sistema de entrega com o nosso motoboy e temos um pagamento facilitado dos nossos produtos. E o que o pessoal pode esperar agora pro verão? Quais são os produtos que vocês oferecem? Olha, no verão nós temos uma linha legal pra tratamento de cabelo, os tratamentos de pele, além de emagrecedores. Também os nossos clientes podem trazer a sua receita, falar que estão assistindo o programa, ganham desconto especial na compra, além de um brinde New Pharma. Tá vendo como é bom? Você vai ganhar um desconto especial, mas tem que falar que viu no vitrine aqui no balcão, seja qual for as unidades. São três unidades pertinho de você, nós temos na Rua da Penha, tem na Avenida Itavuvu e no Pátio Cianê Shopping. E o telefone do pessoal ligar dessa sede? Dessa daqui é 33-33-3239. Aproveite, a New Pharma, 26 anos, oferecendo o que é de melhor pra você. Estou de volta aqui na Tempo Acessoria, que você já conhece, afinal são mais de 15 anos no mercado. Se você ainda não conhece, venha conhecer. Porque você que já tem a sua empresa aberta, está com dificuldades aí na sua empresa, quer deixar na responsabilidade de quem entende de verdade, vem pra Tempo. Mário, fala pro pessoal que está em casa. Eu gostaria de convidar todo o empresário de Sorocaba, ou região também, que a gente atende, a vir conhecer a Tempo, a empresa de assessoria contábil, fiscal trabalhista, que nós estamos dando atendimento a todo o empresário de Sorocaba e região. Principalmente pra aqueles que abriram uma empresa agora, né? É, se você está pra abrir, ou abriu a empresa e está descontente com o seu contador, venha visitar Tempo sem compromisso. Nós temos uma equipe altamente qualificada pra dar o seu serviço de qualidade a nossos clientes. E por falar em qualidade, agora vocês têm um novo serviço. Conta pra gente essa novidade. É, a Tempo Acessoria, a partir de agora de outubro, está lançando a Tempo Seguros, que vai ser uma seguradora, que vai atender também, além dos nossos clientes, a população e todo o empresário de Sorocaba. E qual é o tipo de seguro que abrange? Fazemos todo tipo de seguro. Seguro de vida, seguro de acidente, seguro de carro, seguro de avião, seguro de navio. Então a gente está se especializando em todo tipo de seguro da linha. Todo seguro nós temos agora. Agora sim, né, gente? Agora é uma empresa mais completa ainda pra atender a sua empresa. Então fala pra gente o endereço da Tempo. É, nós estamos aqui na Vila Cis, na rua Ricardo Severo, número 49, com o telefone 3232-2806. Quiser saber mais ou marcar um horário com eles, é só acessar o site, tempoassessoria.com.br. Tempo Acessoria, um jeito diferente de tratar a contabilidade. Final do ano chegando, e você que quer renovar os móveis da sua empresa, do seu escritório, o lugar certo é aqui na Vem que Tem, que tem móveis à pronta entrega e de alta qualidade pra você, e todos novinhos. Olha só a promoção da semana. Baia para telemarketing, e é legal, gente, você pode escolher o simples, o aberto, o fechado ou o duplo, a partir de 273 reais, e tem opções de cores pra você. Além disso, você encontra também conjunto escolar, trapézio, são várias cores, e em fórmica, a partir de 195 reais, e também banqueta, branca ou preta, alta, com assento estofado, só 49 reais. E a loja é completa, tem muitos produtos com preço super especial pra você, forma de pagamento também, vem pra cá que você vai fazer um ótimo negócio, e ainda aceita o seu cartão BNDES. Aproveite, quer saber mais? Acesse vemquetem.com.br, ou vem até a Avenida General Carneiro, número 2018, telefone é 3222-0330, vem que tem móveis de qualidade pra você. Ufa, 2014 passou rapidinho, né? E estamos quase no finalzinho do ano. E se você tem a sua loja, a sua empresa, e ainda não fez a propaganda dela, aceita a minha dica, anuncie aqui no programa Vitrine. Gente, são mais de 120 chamadas por mês, mais de 350 mil telespectadores impactados, e nós não cobramos a produção. Ou seja, o seu vídeo fica pronto, e ele é replicado no seu Facebook, e ainda você tem o vídeo na TV. São muitas vantagens pra você anunciar com a gente. Basta você entrar em contato com o telefone que está aí no seu vídeo, e fazer um ótimo negócio. Eu espero você aqui no programa Vitrine. Preparem-se que a partir de agora, essas imagens vão te dar água na boca. Gente, eu estou aqui na Inha Doce, toda semana, muitas novidades, e todos os dias, muitas delícias pra você. Olha só essa mesa que eles prepararam. Tem aqui os pães caseiros, tem o macarrão, tem o mousse, tem palha italiana, torta holandesa, tem cupcake, quindim, brigadeiro, bolo, isso aqui é só um resumo de tantas delícias que você encontra aqui. O bacana que é tudo muito fresquinho, feito com muito amor e carinho pra você. Agora, você que é empresário, quer trazer o seu cliente pra cá, então traga, porque aqui tem um ambiente super tranquilo, confortável, com certeza você vai fazer ótimos negócios. E ainda, a loja que você encontra muitos produtos, pra você presentear aquela pessoa que você tanto gosta, às vezes você tem aquele aniversário de última hora, aqui tem muitos produtos com ótimos preços. e é claro, muita qualidade e ótimo atendimento pra você. Então anote aí o endereço, aqui na Alberto Notari, número 334, aqui no Jardim Gonçalves, e o telefone é 3033 1116. Gente, esse lugar aqui é maravilhoso, é dos deuses, é aqui, em Adoce. Pra você que está em busca do imóvel, dos seus sonhos, eu estou aqui na Dilson Santos Imóveis, e com certeza ele tem uma ótima dica pra você. É com você, Adilson. É isso aí Tati, que bom estarmos aqui novamente, com os nossos amigos telespectadores, e hoje eu quero fazer diferente. Eu quero convidar você, que deseja, que tem um sonho de ter a sua casa própria, de ter seu imóvel, mas ainda não sabe, as suas reais condições. Então eu gostaria que você nos procurasse, aqui no escritório, ou ligasse para nós, no 3211 4765, para que façamos pra você uma simulação. Nós vamos aqui simular um financiamento pra você, vamos atender você, tomar um café com você, tá? Se você não tem condições de vir até o escritório, nós iremos até você, pra poder atender você, de acordo com a sua real necessidade do imóvel. De repente você quer um apartamento, uma casa, enfim, um sítio, uma chácara, nós estamos aqui pra te atender. Você precisa também regularizar o seu imóvel, nós fazemos esse trabalho, nós ajudamos você a regularizar o seu imóvel. Então, nos procure, aqui na Avenida Santos Dumont, 207 Jardim Ana Maria, nós estamos à sua disposição. Acesse nosso site, www.adilsonsimóveis.com.br. Semana que vem, estaremos aqui com vocês novamente, e não deixe de nos ligar, 3211-4765. No Minuto Educação de hoje, eu queria fazer um teste. Quando eu falo a palavra solidariedade, veio uma imagem pra vocês. Normalmente, 90% das pessoas, a imagem que chega é uma instituição beneficente, uma festa, aquela doação de roupas, aquela doação de alimentos. Vem uma série de imagens que são de grupos, fazendo alguma coisa em prol da sociedade. Mas eu queria questionar um pouquinho, por quê? Porque os nossos jovens, as nossas crianças, eu já fiz esse teste, e quando nós falamos solidariedade, só isso que vem. São essas imagens que chegam pra eles, que deve ter chego também pra você. Agora, nós deveríamos fazer com que os nossos alunos, nós professores, com que nossos filhos, quando ouvissem a palavra solidariedade, lembrassem dos pequenos gestos. O meu amigo lá no refeitório, que derrubou o suco, eu fui lá e ajudei ele. O meu amigo, que não conseguia carregar a mochila, porque estava muito gripado, eu fui lá e colaborei com ele. As pequenas atitudes dos grupos sociais, no seu dia a dia, no seu cotidiano, era isso que deveria chegar para as crianças. Porque o que eu percebo, eles sabem o que é solidariedade, mas quando eles estão entre eles no grupo, eles não são solidários. E aí surgem as pequenas violências, violências escolares, violências até na própria casa. Vamos mudar um pouquinho a imagem que essas crianças têm, é da solidariedade. Para que ela seja atitudes simples, mas que ela seja do dia a dia mesmo. Eu estou tentando trabalhar aqui com os nossos alunos, para que eles não me respondam assim, quando eu pergunto, né? Você viu o suco derrubado? Ah, não fui eu. Nossa, a mochila ali está no caminho, não é minha. Não é esse o posicionamento da pessoa solidária. E eu tenho percebido, no meu próprio trabalho, que eles não são solidários entre eles. Então você, pai e mãe, você, professor, educador, você no seu trabalho, vamos lutar pela solidariedade do dia a dia, na simplicidade da existência. E não somente nas grandes instituições, nos grandes movimentos, nos grandes atos. Pense nisso e transforme um pouco a realidade do seu filho, do seu aluno, ok? Até a próxima. O mundo maravilhoso das crianças é a pedagógica. Dia das crianças chegando e mais que especial. E toda criança adora ganhar livro. Aliás, a mamãe tem que estimular esse presente. E nós estamos aqui no departamento de livros, que você encontra livros didáticos, pedagógicos, que estimulam a criatividade do seu filho e que interagem com eles. Uma infinidade de livros, inclusive as fábulas mais conhecidas, você encontra aqui. E assim, muitos brinquedos para todas as idades. Eu tenho certeza que você que é papai, mamãe, vovô, vai encontrar aquele brinquedo muito especial para o seu filho. Muitos personagens, tem fantoches, tem fantasias. É hora de você aproveitar e presentear aquela pessoa que você tanto gosta nesse Dia das Crianças. Então vem correndo para a rua, Padre Luiz, número 235, e o telefone é 492000. Feliz Dia das Crianças, eu sou aqui na Pedagógica. Estamos de volta aqui com a Ecoas para dar uma super dica para você. Você sabia que o mel é muito bom para a sua pele? É isso mesmo. O mel é um dos ingredientes naturais mais preciosos no mundo da cosmética. Sua riqueza em vitaminas e enzimas naturais dá-lhe um poder muito especial para cuidar da pele e deixá-la ainda mais bonita. Se incluímos o mel na nossa rotina da beleza, podemos comprovar como a nossa pele se renova e começa a ficar muito mais hidratada e nutrida. É isso mesmo, gente. Como esfoliante natural, também ele atua como regenerador de células mortas e não é nada agressivo, pois ele tem um tempo muito especial e ainda ajuda a esfoliar e a hidratar a sua pele. E para você que sofre de manchas na pele ou acne, o mel ajuda a reduzir as impurezas e evitar o aumento de bactérias. E tudo isso sem ressecar a sua pele, além de ser uma excelente na prevenção de aparecimento de muitas manchas. O envelhecimento da pele também é inevitável, mas existem hábitos e fórmulas que ajudam a atrasar esse processo. Entre os ingredientes naturais para lutar contra os sinais do tempo na pele, encontramos o mel, que está cheio de antioxidantes e é altamente benéfico para evitar rugas prematuras e manter a pele firme e lisa por muito mais tempo. Para você saber mais, acesse ecoas.com.br ou telefone 3411-8000. Ecoas é doce ser saudável. Sabe aquela bateria que é boa de verdade e nunca te deixa na mão? Eu estou falando da KMF. Há mais de 15 anos oferecendo muita qualidade em seus produtos. Afinal, é o shopping das baterias. E agora você encontra também as baterias estacionárias. Por exemplo, você pode utilizar para no brakes, motos elétricas, alarmes. E ainda você encontra também para a sua motocicleta e até para o seu sistema de som. É isso mesmo. Além de outras baterias, como para veículos leves e pesados, e tem muito mais. Toda a linha de bateria das melhores marcas e seladas com manutenção. A certeza da melhor bateria você encontra aqui na KMF, pois todas elas são certificadas pelo Inmetro e com garantia de até um ano e meio de acordo com a sua necessidade. E você já sabe que tem que fazer periodicamente a manutenção da sua bateria. Aqui na KMF, essa manutenção é gratuita. Então não perca tempo. Você encontra os melhores preços, inclusive baterias, a partir de R$ 140,00 e ainda a forma de pagamento no seu cartão em até 6x6 juros. Gostou de tudo isso? Então vem para cá, Natanazio Soares, 1150, o telefone é 3211-4188. É a KMF, o shopping das baterias. Atenção mamães, Priscila Magazine, preparadíssima para o dia das crianças. Chegou mais novidades, inclusive, daquele personagem que seu filho mais gosta. Eu me apaixonei porque eu gosto de todos que estão aqui. Vamos começar mostrando a turma da Peppa. Gente, olha o que você encontra aqui. Jogo de cama. Tem da Peppa, tem dos Minions, tem Frozen. Gente, legal o preço a partir de R$ 62,90. Tem também roupão. Olha que graça. Esse daqui da Frozen, esse aqui da Peppa. Também com preço super especial a partir de R$ 61,90. Tem também aquelas toalhinhas de personagem. Olha que legal para você colocar na lancheira do seu filho a partir de R$ 3,00. O que é um sucesso também são as toalhas de praia. Olha só que graça. Tem Minion, tem Peppa, tem outra opção aqui também. Você está vendo aí no seu vídeo que tem da Frozen. Mais opções da Peppa. São vários personagens com preço super especial a partir de R$ 45,90. E tem também mais opções aqui de camisetas. Olha só que legal que chegou. E olha, o Mickey e a Minnie nunca saem da moda, né? Você encontra muitas novidades que chegaram aqui. Camisetinhas e regatas a partir de R$ 24,90. Mas vale a pena mesmo você vir para a loja. Porque tem muita novidade toda semana com preço super especial. Tem 10% de desconto à vista. Você pode parcelar no seu cartão de crédito em até 10 vezes sem juros. E é claro, né? Aproveite para fazer o seu cartão Fidelidade Priscila Magazine. Quanto mais você usa, mais você ganha. E olha, lembre-se que é os sábados. A loja aberta até as 4 horas da tarde. Aproveite o Dia das Crianças mais que especial aqui na Avenida 31 de Março, 556 em Votorantim. Telefone é 3243-2445. Feliz Dia das Crianças só aqui na Priscila Magazine. Para você que busca comodidade e qualidade na hora de fazer as suas compras, venha conhecer o Mercadão Campolim com muitos produtos para você. Para você que quer comprar um imóvel ou para você que é um investidor aqui na Portuguesa, tem ótimas dicas toda semana. Ricardo, fala para a gente, tem essa semana apartamento? Isso, apartamento em construção com entrega prevista para dezembro de 2015, de 77 e 80 metros quadrados, com dois dormitórios, sendo uma suíte, sala, cozinha, banheiro social, duas vagas cobertas, área de lazer completa. Com ótimo preço. Isso, a partir de 287 mil reais. E qual a outra sugestão? É no mesmo prédio, a cobertura de 157 metros quadrados, três dormitórios, sendo uma suíte, sala, cozinha, WC social, varanda gourmet, terraço com banheira de hidromassagem, três vagas de garagem. E o preço? 560 mil reais. E tem também um barracão, é isso? Isso, um barracão no Jardim São Paulo, de esquina, pé direito alto, terreno de 2.200 metros quadrados, área construída 1.200 metros quadrados, recuo para estacionamento, excelente localização. Então, falar para a gente, o pessoal vai ligar para consultar o preço, qual o telefone? Isso, liga para a gente no 3342-8374. Ou vem pessoalmente no Mercadão Campolim Box 2, 3 e 4. E claro, no site portuguesimóveis.com, sempre o melhor negócio para você. Para você que busca mais saúde e equilíbrio para o seu dia a dia, vem para o Cerealista Nami, que tem muitos produtos que eu vou te mostrar com calma. Gente, para você que quer engrossar caldo, fazer bolos, fazer pães, você pode usar a biomassa de madana verde. Tem também a Farovita, gente, ela é muito legal porque ela não contém glúten, ela é 100% natural, é rica em fibras, tem também a linhaça dourada, que tem mais farinha de coco e mais chia, também é rica em fibras, em ômega 3 e ômega 6. Agora, presta atenção que chegou também, que é legal, que são os preparados. Para você que gosta de fazer o seu pão de queijo, olha só que legal, gente, esse daqui é sem lactose. Para você que gosta de fazer o seu bolo, tem também sem glúten e sem lactose. Para você que quer fazer também o seu pão de forma, olha que legal, tudo isso muito fácil para você preparar. Além disso, para você que é diabético, você encontra aqui o leite condensado diet, gente. São produtos muito diferenciados que você encontra aqui no Cerealista Nami, com um ótimo preço e um ótimo atendimento. Então vem para cá, box 54 e 60, aqui no Mercadão Campolim. Para você que quer praticidade no seu dia a dia, o Rei das Carnes tem para você muitas opções de carne. É assim, você vem, pega a carne que você quer, na bandeja, tudo prontinho. Tem contrafilé, tem alcatra, tem frango, tem muitas opções de embutidos. Você vem, paga no caixa e em menos de 10 segundos você está feita a sua compra. E você tem o seu almoço e o seu jantar muito rapidinho. É aqui, o Rei das Carnes fica no Mercadão Campolim. O telefone é 3346-3396. Vem para cá, muita praticidade de higiene para você. É só aqui no Rei das Carnes. Inclusive o meu jantar já está garantido. Todo mundo quer mais segurança para a sua família, não é mesmo? Aqui na Fora Blindados eles fazem um ótimo trabalho. Para você de Sorocaba e toda a região. É isso mesmo. Aqui você já sai com toda a documentação regularizada perante ao Exército e pela Polícia Civil. Tudo homologado por engenheiros cadastrados para esse tipo de blindagem. A Fora Blindados também trabalha com reparação. E se você quiser atualizar seu documento de blindagem perante as autoridades responsáveis, eles têm despachantes credenciados e uma equipe totalmente especializada. E eles trabalham com veículos novos e seminovos. Por exemplo, Jetta e Corolla já blindados a partir de R$ 120 mil. Aproveite porque eles têm um atendimento exclusivo aqui no Mercadão Campolim, Box 25. O telefone é 3418-8782. Fora Blindados, mais segurança para você e sua família. Se você gostou de tudo isso, não perca tempo. O Mercadão Campolim tem um espaço amplo para você, estacionamento coberto e ainda um lugar climatizado para você trazer toda a sua família. O endereço aqui na Antônio Pérez Hernandes, 125 no Campolim. Seja bem-vindo ao Mercadão Campolim para você. Chegou o momento de cuidar ainda mais da sua beleza? Estou aqui na Miak Cosméticos. E você que é profissional da beleza, ou você que quer ter aquele produto eletrônico na sua casa, olha, para fazer uma chapinha, para poder fazer um babyliss, tem tudo aqui. Olha só, esse espaço, gente, tem todos os eletrônicos com preço super especial para você. Você encontra secadores, chapinhas, babyliss, máquina para corte e acabamento masculino. Tem também escovas rotativas, uma grande variedade, com uma forma de pagamento super especial para você. E, é claro, grandes promoções, como o shampoo e condicionador da Labelle, para vários tipos de cabelo, por apenas R$ 3,99. Você que gosta de esmalte, gente, chegou essa coleção Pingo de Circo, que é o esmalte da Dot, uma super promoção por R$ 2,59. E ainda você que gosta de fazer aquele curso profissionalizante, você vai encontrar um workshop de unhas em gel. Gente, mas você, para saber mais informações, você vem até a Miak, tá? É no dia 20 de outubro. E ainda muito mais, você tem que fazer o seu cartão Fidelidade Miak Cosméticos. A cada R$ 1,00, um ponto, acima de 70 pontos, brindes exclusivos. E chegou muita novidade na loja que você tem que conferir. O endereço aqui na Coronel Benedito Pires, número 64, no centro de Sorocaba. E o telefone é 3233-3335. Miak Cosméticos, lugar de gente bonita. E o programa Vitrine dessa semana vai ficando por aqui. Agradeço muito seu carinho, sua audiência. Se você gostou do nosso programa, mas perdeu alguma oferta, vai lá no nosso site. Acessa lá, localtv.net.br ou através do nosso Facebook. É importante que você esteja ligado 24 horas no nosso programa. Ou você já sabe que pode conferir pela TV todos os dias, em todos os horários. 7h30 da manhã, meia-dia e meia, 5h da tarde e também à meia-noite. Um grande abraço a você e a Jenny Vasconcelos, que cuidou da minha coloração. Um grande abraço a todos e até mais! Tchau! 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 Tchau!